E aí pessoal, sejam todos bem vindos a mais um vídeo do nosso canal Antes de mais nada, já deixa um like e se inscreve no nosso canal que isso ajuda bastante na divulgação Vamos estar dando no vídeo de hoje a dica de inverno número 2 A primeira a gente falou sobre tirar a ferrugem da chapa do fogão a lenha com vinagre E hoje vamos dar um acabamento, né? Depois de ter... eu repeti essa aplicação de vinagre umas duas vezes Passei uma lixa de leve e agora a gente vai usar para dar brilho na chapa massa de polir carro Essa, compre em qualquer loja de autopeça Então massa de polir, passar no fogão Então pessoal, aí está a chapa com massa de polir Agora eu vou esperar uns minutinhos só para dar uma agida em cima do metal E já já vamos tirar passando bombril Bombril e um paninho e uma flamela Então vamos lá Achar um jornal para tirar um pouco o excesso Agora vamos passar bombril na chapa Agora vamos passar bombril na chapa Então pessoal, está aí o resultado, depois da massa de polir Se repetir isso todas as vezes depois do uso ele vai ficando cada vez mais claro Esse é um fogão extremamente antigo Era da minha bisavó E eu recuperei ele agora, instalei em casa e estou fazendo a limpeza da chapa Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Não se esquece de deixar seu like Se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações Muito obrigado